Oi pessoal, hoje eu vou te mostrar como fazer um lanche delicioso com poucos ingredientes, super saudável. A gente vai começar a ir ralando uma maçã inteira, tá? Já vou pedindo pra você deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Maçã raladinha, vamos adicionar agora 3 colheres de sopa de aveia, tá? Misturamos bem. Canela em pó a gosto, se você não gostar, não precisa colocar. E vamos adicionar também um ovo. E é só isso, gente, só esses ingredientes, olha só. E é uma delícia e dá uma super saciedade. Super prático de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Testem aí e depois me contem. Agora a gente vai pegar uma frigideira, eu vou pôr um pouquinho de azeite, tá? Pode ser manteiga se você quiser. E vamos passar aí essa misturinha pra frigideira. Agora é só ir ajeitando, saltar da maneira que você quiser. Vamos deixar dourado os dois lados e está pronto. Resolvi partir ao meio só pra ficar mais fácil pra virar, tá, gente? Olha só que refeição mais fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão gostar. Fica muito saboroso e como eu falei, traz uma super saciedade. Prontinho, agora é só aproveitar. Uma ótima opção aí pro seu café da manhã. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, seu like. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho